Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo me santificou, Divina Vontade, reina a minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo, tu me amas, dando em colhe da vontade, vim na minha alma e abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vim já Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Tema dia 29 do 5, volume 1, 14 de setembro de 1899, Valor da Cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. O meu Deus Jesus, transportando-me aos lugares santos, mas antes, disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Continuava Jesus. Queres tu estar cheia de imensas riquezas? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, benignamente lhes levo à ocasião, em vez de tomá-lo a bem, se indignam e me ofendem. Que loucura humana, parece que entendem tudo de cabeça para baixo. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições. Para ti não deve haver outra mira, senão a cruz, e essa te bastará por tudo. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levaste até agora. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade de que faça descer novas cruzes sobre ti. Então aquela cruz que até agora me levaste, a levarei ao céu, para mostrá-la toda a cor de celestial como penhor de seu amor. E outra maior farei descer do céu, para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Enquanto Jesus dizia isso, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu. E dele desceu o evangelista João. E trazia a cruz que me tinha indicado, que Jesus me tinha indicado. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinham trazido, muito maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A mamãe rainha me assistia. Os anjos e João proporcionavam os pregos. Meu Deus de Jesus mostrava tal alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contentamento de Jesus. Muitas almas do purgatório foram libertadas, embarcando no voo para o céu. E alguns pecadores foram convertidos, porque meu divino esposo a todos fez partícipes do bem de meus sofrimentos. Além disso, quem pode ver as dores intensas que sofri ao estar bem estendidas sobre a cruz e ao serem transpassadas as mãos e os pés com os pregos? Mas, especialmente nos pés, era tanta atrocidade das penas que não podem ser descritas. Quando terminaram de me crucificar e eu me sentia nadando no mar das penas e das dores, a mamãe rainha disse a Jesus, Meu filho, hoje é dia de graça. Quero que lhe compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança e lhe renove a coroação de espinhos. Então Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinhos muito densa e a deram na mão à Santíssima Virgem. E ela mesma me cravou na cabeça. Que dia memorável foi para mim! De dores, sim, mas também de contentamentos, de penas indizíveis, mas também de alegria. Basta dizer que era tanta força das dores que Jesus todo esse dia não se moveu do meu lado para sustentar minha natureza que desfalecia pela intensidade das penas. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com cânticos e agradecendo afetosamente que por meus sofrimentos as havia liberado daquelas penas. Uau! Que maravilha! Glória a Deus nas alturas! Então, Jesus ama muito esse momento em que Ele pode fazer de Luísa o que quiser, do jeito que quiser. Ela está na mão dEle para poder fazer o que Ele quiser. É o que Ele que espera de nós também. Que nós sejamos plenamente dEle, só dEle. Não é só a Luísa que recebeu essa graça. Todos nós também podemos dar esse contentamento a Jesus se a gente poder entender que tudo o que nos acontece é Ele que está trazendo essas realidades para nós. Nós passamos por muitas circunstâncias difíceis, muitas lutas, muitas dores. E tudo, tudo, tudo é Jesus nos conduzindo, nos orientando, nos querendo fazer a gente passar pelas dores dEle. E muitas vezes nós não entendemos, passamos por situações e ficamos vendo de cabeça para baixo a cruz, como Ele disse aqui. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para poder não maltratar essa visão de... É maltratar pela visão errada, maltratar esse momento de graça. Maltratar não é a palavra certa, mas não sei outra palavra. É perder essa graça, perder esse momento em que você está vivendo o sofrimento. Todo sofrimento é glorioso para Deus. Qualquer coisa que você esteja sofrendo, entende que é Deus que está mais presente na sua vida do que nunca. E às vezes você entende tudo errado, distorcido. Você fica olhando para você mesma, achando que você não fez o que é certo. E acaba querendo desistir da divina vontade. É muito triste essa situação. E Jesus não quer isso de você. Ao contrário, quando você estiver sofrendo qualquer coisa, tenta, faz um esforço. Vem falar comigo, pelo menos, para poder eu te ajudar a entender o que você está passando. Mas não fica, né, duvidando do amor de Jesus. Não fica, assim, sem se abandonar a essa vida, a esse momento. A perder esse momento de graça que Deus está te concedendo. As coisas não estão do jeito que você gostaria. Glória a Deus nas alturas. Deus, Ele vive assim no meio dos homens. Não é do jeito que Ele gostaria. Então, se você está fazendo qualquer coisa e não é do jeito que você gostaria, lembra de Deus. Deus está em você nesse exato momento. Porque as coisas na Terra não são como Deus gostaria. Então, por que você está reclamando? Você está fazendo as vezes de Jesus, as vezes de Deus, nesse momento. É isso que eu falei para a Rosane hoje. Então, a pessoa tem um pouco de dificuldade. Ah, mas aí, esse que é o meu problema. Glória a Deus que você tem dificuldade para entender. Aí, também é um sofrimento que você deve ofertar para Deus. Tudo o que você sofrer, mesmo que seja a sua incapacidade de compreender, a sua infelicidade pela sua pequenez, você tem que ofertar para Jesus e desligar-se disso. E voltar a ficar fazendo companhia para Jesus. Não é para você ficar fazendo companhia às suas dores pessoais. E a ficar nervosa, chateada e achando que não merece Jesus, que não merece a divina vontade, isso aí é a maior loucura humana que o ser humano pode imaginar. Então, a gente não tem que ficar triste. Eu quero que acabe, de uma vez por todas, neste grupo, pessoa que fica triste, quando Jesus corrige. Ele não está fazendo mal para você quando Ele está te corrigindo, quando Ele, através de mim, Ele está dizendo que vocês têm que fazer mais, que vocês têm que melhorar, que vocês têm que sair da lerdeza, que vocês têm que destravar. Isso é a melhor notícia que vocês receberam. E vocês não entendem isso. Se eu, Aline, chego aqui em nome de Jesus e falo, gente, vocês têm que melhorar. Glória a Deus nas alturas. Eu tenho que melhorar. Eu tenho muito caminho para andar. Vou dar mais. Vou me dedicar mais. Vou amar mais. Vou me interessar mais. É um chamado, é um convite. E não é para você se sentir mal. É a tragédia você não aceitar a cruz. Aceita a cruz que você mesma é, nesse exato momento. Não precisa que Deus pegue uma cruz, traga do céu, crucifique você, você fica sentindo penas. Você já é a sua cruz. E aceite a cruz que você é. E para de distorcer a ação divina que está agindo em você. Larga de você e olha para a ação divina. Olha um pouquinho mais além. Sobe um pouco mais. Aline, eu não consigo. Então, vem falar comigo. Conta o que está acontecendo, o que está doendo, o que eu vou te ajudar. Mesmo que você tenha que ouvir, o que eu vou puxar a sua orelha. Não tem problema que eu puxe a sua orelha. Você, toda vez que eu puxar a sua orelha, ele fala assim, glória a Deus nas alturas. Cruz, 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 cruz. E fica feliz com a cruz. O valor da cruz deixa você bela, deixa você purificada, deixa você cada vez mais bonita. Cada vez que você é corrigida, uma nova, um brinco novo é dado para você. Uma nova pérola para colocar na sua roupa é colocada em você. E se você tem que perseverar e não desanimar. Então, é a chave que Jesus quer para você nesse trecho. É muito grande o que está escrito aqui. Quere ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se podem encontrar, tanto no céu como na terra. Então, eu vejo que eu sou cruz. Eu sou a cruz de Jesus. Eu sou o problema de Jesus. Meu marido é o problema para mim. Então, eu estou vivendo a mesma coisa que Jesus viveu. Vive com as almas que são problemas para Ele. Nós somos problemas uns para os outros. A cruz, quem é hoje? Nós? Nós somos a cruz uns dos outros. E você tem que ficar feliz. Glória a Deus nas alturas. Meu marido está me dando trabalho. Glória a Deus. Meu filho está me dando trabalho. Glória a Deus. Agora, você quer viver uma vida tranquila, sem problemas? Acorda. Não tem como. Meu Deus, a divina vontade, se você não tiver problema, ela vai inventar um problema para você. Porque essa é a graça, é a cruz. Essa é a nossa vida. Então, a gente tem que entender isso. Não queres tu ficar cheio de imensas riquezas, não por breve tempo, mas por toda a eternidade. Pois bem, é a cruz que vai te fornecer todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequeninas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupem em adquirir um centavo eterno. Você também, às vezes, você está querendo correr dos problemas. Aline, mas você também não gosta de dor, de sofrimento? Claro que eu não gosto. Meu Deus, quem que gosta? Ninguém gosta. E não é para ficar preocupado com isso. É normal não gostar. O segredo da cruz é justamente esse. Se não for amargo, não tem sentido nenhum. Então, vai doer, vai ser amargo. Então, é muito sério. Mas você fala assim, mas eu estou ganhando com isso. Mas eu estou ganhando e Deus está ganhando em mim. Eu tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, porque ele está vendo que essas pessoas não estão rezando, não estão buscando luzes, não estão estudando, não estão buscando Deus. E ele fala, vendo sua despreocupação por tudo que se refere ao eterno, benignamente eles levam a ocasião de sofrer. E em vez de tomar essa ocasião, a bem, falando agradecer, eles se indignam e me ofendem. Fala que não é bom o sofrimento que Jesus oferece para eles, para poderem conquistar o céu. Que loucura humana parece que entendem tudo de cabeça para baixo. Ao contrário. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias, e as maiores aquisições para ti. Não deve haver outra mira de você, senão a cruz, nós também. E essa te bastará por tudo. Então vai resolver todos os nossos problemas. Se você não está caminhando na divina vontade como você gostaria, a cruz que você está carregando, basta já. Entendeu? Basta. Por agora. Hoje quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente, é a cruz que tu levaste até agora. Agora quero te crucificar completamente. Tens necessidade que faça descer novas cruzes sobre ti. Então aquela que você viu até agora que levaste e levarei para o céu para mostrá-la toda a cor do celestial como o penhor do seu amor, né? Se ofereceu para mim. E outra maior farei descer do céu para poder satisfazer os meus ardentes desejos que tenho sobre ti. Então, Jesus vai trazer novas possibilidades para você. Se você quer ser crucificada nessa possibilidade de hoje, Deus vai abrir novos céus e sóis para você no futuro. Mas você tem que ser fiel nesse de hoje. É isso que ele está falando para a Luísa. E aí desceu o João Evangelista a trazer a cruz que Jesus me tinha indicado. Rainha Mãe e muitos anjos, quando chegaram juntamente, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a outra que me tinha trazido, outra maior. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A Mamãe Rainha me ajudava. Os anjos e São João também proporcionavam os pregos. Meu Deus Jesus mostrava uma alegria tal. Então, é isso que você tem que querer. A alegria de Jesus. Satisfazer Jesus. É isso que importa. A Luísa só pensava nisso e estava tão dedicada a isso que ela nem se portava com mais nada. Só queria sofrer mais e mais. Quando terminaram de me crucificar, eu me sentia nadando no mar de penas e de dores. E a Mamãe Rainha queria mais, queria mais. Queria dar a coroa de espinhos e a lança ainda. Ô glória a Deus! Que dia memorável foi para mim. De dores sim, mas também de contentamentos. Imagina as almas do purgatório saindo, libertas. Várias glórias acontecendo para Deus. É isso que Deus quer. Que você cresça, cresça, cresça no entendimento da cruz. Na compreensão do que essa cruz vai gerar em você. Que é sabedoria, sabedoria, conhecimento, entendimento, amor por Jesus. Mas como que a cruz traz amor? Eu não entendo como que a cruz traz amor. Gente, a cruz, ela é tão poderosa. Ela traz tanto bem para a alma. Meu Deus! Quando você sofre a cruz, você está assim. Eu penso assim. Que Jesus me mostra. Eu, quando eu estou sofrendo a cruz, é uma coisa sagrada que acontece. Eu estou tirando o peso eterno daquela paixão de Jesus na hora que ele estava sofrendo por mim. Então, eu estou sofrendo em mim mesma. Aquilo que Jesus tinha sofrido. Eu tiro de Jesus. Porque ele é eterno. Então, a paixão de Jesus não foi há dois mil anos atrás. Está acontecendo agora. Mas, nesse exato momento, a minha alma não está sendo um peso. Naquela cruz de Jesus. A minha alma não é para causar dor. A minha alma é para causar alívio. Porque ele tem prazer. Como a Luísa está tendo prazer, ele também está tendo prazer. Por olhar para mim e ver que eu sou um triunfo dele. Como a Luísa é. Então, vale a pena. Então, você sofreu a cruz. Porque você está assumindo a sua dívida. De uma certa forma. Mas, Jesus está sofrendo mesmo assim. Mas, ele tem o prazer de olhar para você. E você está também junto com ele. Fazendo companhia. Você aceita sofrer. E, na hora, você está oferecendo esse sofrimento junto à cruz. Então, você está com Jesus ali, sofrendo por seus pecados e pelos pecados das outras almas também. Então, é muito grandioso o que está acontecendo. E você não entende. Então, precisa mergulhar profundamente mais nesse entendimento. E compreender o que é a satisfação que Jesus sente. Quando você aceita a sua cruz diária, de todos os dias, de todos os momentos que nos acontecem. Por isso, a gente tem que ser firme e forte. E não ficar com essas graças e minimis que, constantemente, vocês ficam amargurados por causa de nada. Não fiquem amargurados por causa de pouca coisa. Ainda mais por causa de coisas interiores e sentimentos de vocês. E pensamentos torpes que vocês têm. É melhor vocês ficarem amargurados pelo pecado das outras pessoas, pela cegueira dos outros, do que ficar sofrendo e amargurados por causa de coisas de vocês pessoais, de vocês. Que saem de dentro de vocês. É uma loucura humana. Já era e já é a hora de parar com isso. Ai, mas você está me chamando a atenção de novo. Glória a Deus que eu estou chamando a sua atenção. Cruz, cruz, linda cruz. Cruz, cruz, linda cruz. Graças a Deus. Agradeça a Deus por mais uma cruz reveladora. Porque a cruz revela muita coisa. Quando eles viram Jesus na cruz, muitos abriram os olhos e entenderam. Uau, quem é esse homem inocente que sofre nessa forma tão entregue. Sem gritar, sem berrar, sem blasfemar, sem ofender ninguém. Uau, esse verdadeiramente o Filho de Deus. Deus, então a mesma coisa acontece com você, meu amado. Uau, minha amada. Como parecido com Jesus você vai ser? Que honra! Então é muito grande o que acontece nesse momento. Amém? Então é isso. Amanhã a gente fala mais se Deus quiser. Jesus, eu confio em vós. Fique, fique, fique. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá em meu gole e dá vontade divina à minha alma. Minha abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venço a divina vontade, em nome de todos. Do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito. As adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça se fazer, todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos. Da divina vontade, dá-me, Senhor, sua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa e Nossa Mãe. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa e Nossa Mãe. Vem de Espírito Santo, vem de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria, Vossa Amatíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é todo. Pai, eu te amo. Partilhe do dia 29 do 5, setembro 14 de 1899. O valor da cruz, né, o valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz, e meu doce Jesus transportou-me aos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz, não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se pode encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus que contém em si todas as belezas. Então, para sermos parecidos com Deus, embelezados, né, recebemos deles essa beleza, é preciso nós abraçarmos a cruz, né, abraçar a cruz. Tomarmos a nossa cruz com todo amor, né, para podermos sermos embelezados, transformados, né, na beleza de Deus. E continuava Jesus, queres estar cheia de imensas riquezas, não por breves tempos, mas por toda a eternidade? Pois bem, a cruz te fornecerá todas as espécies de riquezas, desde os mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas, né, mais cruzes mais pesadas. Porém, os homens que não estão, que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupem em adquirir um centavo eterno, né, um centavo eterno. Enquanto, né, o que Jesus quer para nós, né, que nós sejamos disponíveis, né, na vontade dele, no querer dele, em todos os acontecimentos, né, em tudo que vem para nós, até mesmo na nossa dificuldade que a gente tem de entender esses escritos, de gravar na nossa cabeça, de fazer as partilhas, eu mesma sou essa pessoa que tem essa dificuldade, mas eu estou procurando entender que isso está na vontade dele, né, no querer dele, porque quando ele quer dar, ele vai dar, né, a hora, quando ele vê que já está na hora, ele vai nos dar, então é preciso que a gente vá insistindo em agradar a ele, né, dar amor a ele, reparar a ele, né, porque é nas nossas dificuldades, na nossa, é, nas cruzes. Então, esse é o tipo de cruz que nós estamos carregando, que eu estou carregando, por exemplo, essa dificuldade que eu tenho de entender, eu tenho essa dificuldade de gravar na minha cabeça, de, como fala, de ter uma luz, de entendimento de como que é o viver na vontade divina, né, então essa é a minha cruz, está sendo a minha cruz, que para mim está muito difícil entender. Tem dia que eu vou, às vezes eu nem faço a partilha, porque não entra nada na minha cabeça, mas eu continuo e leio ali, estudando, vou lendo, leio várias vezes, se não entra nada, vai, passa para outro dia, aí outro dia, às vezes eu entendo alguma coisa e vou passando, né, vai indo. Então, se essa é a cruz que ele vai permitindo para mim, a gente, eu tenho que abraçar ela com todo amor, né, para que Deus possa me, como diz o outro, me dar a graça da luz de entendimento, né, o dom, né, de que eu possa entender e compreender, também falar algo como, às vezes, as meninas falaram, né, a Michelle, a Ruth, a Aline, né, como a Aline nos ensina. Então, é preciso que a gente possa nos ensinar e estar insistindo, né, de aprender, de entender, de querer entender e pedir todo dia para Jesus, essa graça do entendimento, de ter na luz, ser destravada a nossa mente, destravar a nossa língua, né. Então, essa é a cruz que eu ofereço para Jesus, né, que eu tenho para oferecer ele, além da cruz das enfermidades, mas a cruz da dificuldade de entender, né, de ter entendimento. Como ele vai dizendo, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, né, por tempos, eu tenho tempos fixos de ganhar o dinheiro, outra hora não ganha mais dinheiro, não tão preocupado em adquirir nem um centavo eterno, né, não tão preocupado de buscar, né, o eterno, aquilo que não vai passar, não vai acabar. Então, Deus, ele tendo a compaixão, né, do homem, deles, do ser humano, que não tem essa preocupação de buscar, de agradar a Deus, de agradar a ele, que não se refere, não busca nada do eterno, Então, ele, com a sua benignidade, lhe leva, traz, né, nos traz a ocasião para os homens de ver, de, né, de se voltar para ele, que é através das dificuldades que vêm, né. Mas, e eles, em vez de eles entenderem o porquê, o paraquê, né, das dificuldades, das cruzes, das barreiras que vêm, o que eles fazem, né, é indignar-se e ofende a Deus, fica indignado, não aceita viver aquilo que está vivendo, porque não acha que é loucura que está acontecendo, né. Então, eles não aceitam, em vez de eles amarem a Deus, vai se ofender. Aí, aí, ele vai, Deus, Jesus, que loucura humana, parece que há ocasião, em vez de tomá-lo bem, benignamente, né, vai ofender. Então, é loucura humana, parece que, entende o contrário, eles, parece, não, eles entendem o contrário, né, do que é a vontade de Deus. Aí, ele diz para ela, minha querida, na cruz estão todos os triunfos. É na cruz, é nas nossas barreiras de dificuldade, nas nossas dores, que a gente vai ter os triunfos, amando a Deus, aceitando que é tudo bem, porque é Ele que vai permitindo, né, tudo bem, porque é a vontade, né, mesmo que seja vontade permissível, mas é a vontade dEle, é Ele que vai permitindo para nós. Então, para nos modelar, né, estão todos os triunfos, todas as vitórias, é na cruz que está todas as vitórias, as maiores aquisições para ti, não deve haver outra mira, senão a cruz. Então, é na cruz que nós vamos ter as maiores aquisições. E essa te bastará por tudo, né, a cruz, te bastará por tudo. Hoje, quero te contentar, aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente. É a cruz que te levaste até agora, então, é a cruz que você me carregou até agora. Até agora, você carregou essa cruz aí, que ainda não te contentou, né, não deu contentamento. Mas e agora? Portanto, devendo crucificar-te completamente, tens necessidade que faça estender novas cruzes sobre ti. Então, vai virar mais outras cruzes, cruzes maiores para a Luísa, né, para que ela se resigne cada dia mais por aquilo que ele quer fazer nela, né, através dela. Então, aquelas cruzes que até agora me levasse, a levarei ao céu. Então, aquela que ela já tinha carregado, que era o jeito que ela estava caminhando, ele levava essa cruz para o céu, para mostrar a todos, a toda a cor de celestial. Todos iam ver como ela tinha caminhado até aquele ponto, né, com aquela cruz, aceitando e estava crescendo. Então, ela estava resignada até aí, né, como penhô de seu amor. Então, como demonstração do seu amor, eu vou levar para aqueles todos. Então, veja, né, a cor de celestial. E outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus ardentes anseios que tenho sobre ti. Então, a cruz maior, para que nessa cruz maior, ela teria essa resignação maior, né, para satisfazer os anseios de Jesus na vontade dele, né, sobre tudo que ele tinha que fazer na vida dela aqui na Terra, né. Enquanto Jesus dizia isso, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto a outras vezes. Eu tomei e estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se o céu e desceu o evangelista João e trazia a cruz que Jesus me tinha indicado. Então, todos aqueles que já partiram, né, da Terra, está ao lado de Deus, participa de tudo que Jesus faz, né, com ele, ó. Participou também junto com ele, trazendo a cruz para Luísa. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre o que me tinha trazido, muito maior. Então, quando ela se estendeu sobre aquela cruz grande, né, o céu se abriu para ela. E ela pode ver o céu descer de lá, os anjos, né, João, o evangelista, a mãe rainha, né, nossa mãe. Chegaram junto a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre o que me tinha trazido, muito maior. Trouxe uma cruz maior, então, eles que vieram trazer para ela. Um anjo tomou aquela cruz de antes, levou ao céu. Então, levou aquela que estava estendida sobre ela, que já tinha passado o tempo dela, né, de viver nela. Então, trouxe uma maior. Então, cada dia nós vamos tendo a luz do entendimento do que é viver sobre a cruz. Deus vai nos trazendo as maiores ainda, né, para que a gente possa nos resignar mais, satisfazendo ele, porque quando estamos na cruz, a nossa dor nos ameniza até ele, né, né. Porque aí, em vez de ser ele carregando o nosso pecado, a cruz do nosso pecado, é nós mesmos que vai carregando, né, como a Luína disse, é nós mesmos que vai carregando. É nós que dá o alívio por causa do peso do meu pecado. Então, do meu pecado e do pecado dos outros, que vai salvando outros também, outras pessoas, né. Quando nós recebemos na resignação de amor, do amor para com ele, nessa cruz, né, que nos modela, que nos faz o criatório nova, parecido com Deus, né, que recebemos a beleza dele, então, nós estamos amenizando a dor de Jesus. Aqui é a cruz que nós colocamos nas costas dele, então, nós a tomamos, quando eu a tomo, eu recebo essa cruz, eu estou carregando para com ele lá, né, que ameniza a dor de Jesus, do sofrimento do meu pecado, que estava lá sobre as costas de Jesus, e a gente coloca em nossas costas, ajudando ele para salvar, não só a mim, mas também, resignando, salvando as outras pessoas, que não carregam a cruz, né. Que a mamãe rainha, a mamãe rainha, me assistia, e os anjos de João proporcionavam os pregos. Meu doce Jesus mostrava tal alegria, e a alegria a crucificar-me só, que é só aportar essa alegria a Jesus, não só tinha, teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda, então, só por ver, então, quando ela recebeu, foi pregada nessa cruz, ela viu a alegria de Jesus. Então, por ela ver essa alegria de Jesus, né, como nós também, ver Jesus, nós proporcionamos para ele essa alegria, de carregar a nossa cruz por ele e por os outros, né, por Jesus, tirando das costas dele todo o dor e o sofrimento dos nossos pecados. Então, vai dar muita alegria para ele. E quando nós contentamos a Jesus, ele dá também para nós a alegria de carregarmos a cruz com resignação, né. Nós também vamos sentir essa alegria. E quando nós nos alegramos de sofrer por ele, então, a gente vai tendo a coragem e o ânimo de sofrer ainda mais, né, de amenizar a dor de Jesus. E a gente vai querer também, né, não só sofrer da cruz, mas outras penas em reparação, né, das nossas misérias, misérias dos outros, né, dos pecados. Ah, me parecia que o céu fazia nova festa por mim ao ver o contente de Jesus. Ao ver o quanto Jesus ficou contente, né, o contentamento de Jesus. Ele ficou, né, o céu, ela pôde ver que fazia novas festas, né, parou com ela, por ver o contentamento de Jesus. Porque todos se alegrem, quando vejo Jesus, se alegrem, né. Muitas almas do purgatório foram libertas, tá vendo, com a dor dela, com a cruz que ela carregou. Libertou várias almas do purgatório, que embarcou e voou para o céu. E alguns pecadores também, ó, foram convertidos. Aconteceu a conversão dos pecadores, então, cada dor, cada sofrimento, cada cruz que a gente está carregando, que a gente oferece a Jesus por amor a ele, vai acontecendo essas reparações, né, convertendo os pecadores, libertando as almas do purgatório, né. Porque de meu divino esposo e todos fez partícipe do bem dos meus sofrimentos. Todos participam de todo o bem do nosso sofrimento através da cruz, que carregamos com resignação e amor para com Jesus. Além disso, quem pode ser a todos, entende-se, que sofrer ao estar bem estendido sobre a cruz. Então, a dor é grande. Por isso, Deus faz partícipe do amor dele, né, da alegria do céu. E ao serem transpassadas as mãos e os pés com os pregos, então, quanta dor ela sofreu. Por isso, se nós estamos vivendo esse sofrimento com alegria e oferecendo, né, por reparação, ele vai, né, amenizar nossa dor e dando-nos a alegria, a satisfação de estar ao lado de Jesus, eu sofrer por ele, né, mas especialmente nos pés era tanta dor, né, a atrocidade das penas que não podia ser descrito, tamanho era dor. Quando terminaram-se de me crucificar e eu sofria nadando, sentia nadando no mar dessas penas e das dores, mamãe rainha disse a Jesus, meu filho, hoje é dia de graça, então, recebemos a graça, então, é graças que foram derramadas. Quem, quero que ele compartilhe todas as suas penas, todas as dores, né, de Jesus, não fica mais que ele atravesse o coração com a lança e lhes renove a coroa de espinho. Então, ela recebeu não só a cruz, mas também, né, foi, é, recebeu o golpe da lança também no coração e a coroa de espinho. Então, em reparação a todos os nossos misérios e pecados, para que nós, hoje, pudéssemos estar aqui, é, estudando, tendo os conhecimentos desse livro, né, entendimento. Então, Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma coroa de espinho muito densa e deram na mão da Santíssima Virgem, ela mesmo me gravou na cabeça, sabendo, né, porque ao gravar essa coroa de espinho na cabeça, essa coroa, né, é que vai dar-nos a luz, abrir o nosso entendimento para a compreensão de tudo que a gente vive nessa terra e do que dá compreensão do que Deus quer para cada um de nós. A luz que ele vai nos dando na nossa mente, que ele recebeu, né, esses espinhos na cabeça, foi todo o mal da cabeça do ser humano. Então, o que ela também recebeu foi para que pudesse dar-nos a luz, para a compreensão do entendimento, da verdade, do que foi escrito, porque foi escrito, para que foi escrito esse livro, né, respeito esses escritos, para dar-nos o conhecimento do que Jesus quer para cada um de nós. Que dia memorável, ela diz, foi para mim. De dores, sim, mas também de contentos. Então, teve muitas dores, muitas dificuldades, né, mas também o contento de fazer, né, Jesus feliz, ficou contente. De penas indecíveis, mas também de alegria, né, quanta alegria dá quando nós damos essa alegria para Jesus. É muita alegria para nós, só temos esse, buscar, e temos esse entendimento, né, dessa graça. Basta dizer que era tanta força das dores que Jesus todo, Então, ela se contentou mais ainda, porque o que ela queria era ter Jesus do lado dele ali. Enquanto ela estava ali no sofrimento das penas, das dores indecíveis, ele não pôde se mover do lado dela, porque senão ela morreria, né. Ele estava ali para sustentar a natureza dela, para que ela não desfalecesse. Então, é o que ele faz para com cada um de nós. Quanto mais sofrimento tem, mais ao nosso lado ele está, mais ele está ali para nos sustentar, porque é ele mesmo que está em nós. É ele mesmo que é a nossa força, é ele mesmo que é a nossa vida, então ele fica ali. Ele não vai nos deixar na nossa dor e sofrimento, porque ele sabe que através da dor, da cruz, do sofrimento, é que ele vai nos embelezar, né. É que vai nos transformar, nos converter, pela intensidade das penas. Então, ele não pode sair de perto, ele continuou ali perto e ela ficou feliz, contente de ver ele lá o tempo todo, o dia inteiro, né, o tempo que ele estava ali, naquela imensa dor, aquelas penas que ela estava vivendo. Aquelas almas do purgatório que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodeavam minha cama, me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente, que por meu sofrimento as havia liberado daquelas penas, então pela dor. Aí as almas vêm agradecê-la, rodear ela, cantar para ela. As almas do purgatório que voam para o céu, desceu toda embelezada, linda, e veio com os anjos para cantar, né, festejar ela, por ela ter dado essa graça recebida dela, através dela, né, da dor dela, a libertação daquelas penas, sofrimentos. Então, elas vieram alegrar elas, dar força para ela, ajudar para ela também, né. Isso é muito grande para nós, né, é muito lindo, belo, é maravilhoso ter esse entendimento e compreensão do que é que Deus quer para nós, somente a alegria, somente a graça, né, do amor dele para nós. Amém, filho de Jesus. Eu confio em vós. Amém, filho de Jesus. Vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 29 do 5, volume 1 e 2, setembro 14 de 1899. O valor da cruz. Uma manhã era o dia da exaltação da cruz. Então, Jesus vai falar justamente no dia, tudo isso sobre a cruz, no dia da exaltação da cruz. O meu doce Jesus transbordou-me, transportou-me aos lugares santos. Mas antes disse-me tantas coisas da virtude da cruz. Não me lembro de tudo, apenas alguma coisa. Amada minha. Então, ele não lembra de tudo. E é muitas coisas que ela lembrou. Amada minha, queres ser bela? A cruz lhe dará os traços mais belos que se pode encontrar, tanto no céu como na terra. Tanto de apaixonar a Deus, que contém em si todas as belezas. Olha que lindo. Quero ser bela, Senhor. Continuo recebendo as suas cruzes e o Senhor me dando alegria nelas. Ontem foi um dia assim. E continuava Jesus. Queres tu estar cheia de imensas riquezas? Não por breve tempo, mas por toda a eternidade. Sim, Senhor. Quero todas essas riquezas que o Senhor tem para mim. Pois bem, a cruz te formará todas as espécies de riquezas, desde a mais pequenos centavos, como são as pequenas cruzes, até as sumamente maiores, que são as cruzes mais pesadas. Porém, os homens que são tão ávidos por ganhar dinheiro temporário, que logo deverão deixar, não se preocupam em adquirir um centavo eterno. E quando eu, tendo compaixão deles, vendo sua despreocupação por tudo o que se refere ao eterno, benigamente, benignamente, levo à ocasião, em vez de tomá-lo a bem, se indignam e se ofendem com loucuras humanas. Parece que a entendem ao contrário. Então, o que Jesus está dizendo? Que, para nós, adquirirmos a cruz, os homens ficam preocupados em ganhar dinheiro temporário, dinheiro aqui da Terra. E Jesus está nos propondo a cruz, que é o dinheiro eterno, os centavos eternos. E é isso que Ele está nos propondo aqui. Deixa eu ver. Minha... É... Eu parei aqui. Minha querida, na cruz estão todos os triunfos, todas as vitórias e as maiores aquisições para ti. Não deve haver outra mira, senão a cruz. E esta te bastará por tudo. Então, essa mensagem aqui de Jesus, esse trecho, é do primeiro capítulo. Então, é Jesus mostrando que a cruz, a cruz vai ver na vida da Luísa, como ela vem na nossa vida, na divina vontade. E é para a gente entender que a cruz é boa para nós. A cruz é nossa amiga para o nosso crescimento na divina vontade. E é interessante que, como Jesus manda a cruz. Nossa Senhora! Para mim, Ele está mandando direto. E como eu fico bem, fico feliz. Inclusive, a minha faxineira fala, mas como você aguenta tudo isso e está tão bem, tão além? Graças a Deus! Ontem foi um dia de uma loucura tão grande de coisas, que fui uma atrás da outra. Mas aí Jesus em mim ia vencendo tudo, ia vencendo tudo, até chegarmos no fim do dia, resolvido tudo que tinha que resolver. Graças a Deus! Nossa, ficamos das duas e meia às oito e meia no UPA para descobrir que o marido estava com dengue, com toda a confusão que ele estava aprontando. Louvado seja Deus! E terminamos bem o dia numa paz muito grande. Obrigada. Cheguei ainda para dar banho nas crianças, para cuidar delas. Só a janta que o meu filho deu. Mas, enfim, tudo correu, terminou bem, na graça de Deus. E ele faz assim mesmo. Ele faz as coisas serem difíceis para nós. Uma cruz mesmo. E o tempo ruim. E o meu marido molhando, sujando, molhou a cama, molhou duas cobertas. Meu Pai do céu! Mas, graças a Deus, mantive a paz. Só precisei comprar três calças de moletom. Pedir para um filho meu buscar três calças de moletom, porque senão não ia conseguir vencer essa batalha de tudo isso. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Hoje, quero te contentar. Aquela cruz que até agora não bastava para poder te estender e crucificar-te completamente. É a cruz que tu levaste até agora. Então, era uma pequena cruz. Ela não bastava para tudo aquilo que a Luísa teria que sofrer. Então, o que Jesus fez? É a cruz que tu levas até agora. Então, essa pequena cruz. Portanto, devendo crucificar-te completamente, tem necessidade de que faça descer novas cruzes para ti. Então, aquela cruz que até agora me levaste a levarei ao céu para mostrá-la a toda a corte celeste como penhor de seu amor. Olha, a outra maior farei descer do céu para poder satisfazer meus desejos ardentes que tenho sobre ti. Olha. Então, a cruz que a Luísa ia trazendo até agora era tão pequena que não conseguia crucificá-la com tudo que Jesus preparou para ela. Então, o que ele fez? Mandou aquela cruz para o céu, né? Para mostrar a toda a corte celeste como penhor de seu amor. Então, era a cruz que ela levava. Então, era o amor dela ali. Então, foi para o céu. E o que veio de lá para ela? Uma cruz maior, né? Para que todas as obras que Jesus está separando para Luísa aconteçam. Enquanto Jesus dizia isso, apresentou-se diante de mim aquela cruz que tinha visto as outras vezes. Eu tomei-a, estendi-me sobre ela. Enquanto estava assim, abriu-se a cruz. Então, aqui ela aceitou a cruz que Jesus mandou e ainda apareceu o evangelista João, trazendo a cruz que Jesus tinha me indicado, uma cruz maior. A rainha mãe e muitos anjos, quando chegaram juntos a mim, tiraram-me de cima daquela cruz e puseram-me sobre a que me tinha trazido. Muito maior, Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora e os anjos trouxeram uma cruz maior para ela. Um anjo tomou aquela cruz de antes e a levou ao céu. Olha, foram duas cruzes que levou ao céu. Uma que ela carrecava antes, que era pequena. Outra também, que devia ser média, né? Que Nossa Senhora já mandou também para o céu. E depois disso, Jesus, com suas próprias mãos, começou a me pregar sobre aquela cruz. A rainha mãe me assistia, os anjos e João proporcionavam os pregos. Então, olha que maravilha. Nossa Senhora e os anjos ajudando-a a entender. Jesus está mostrando, sim, nesse modo de material aqui para ela, né? Mas o que é realmente é as cruzes da vida dela e as cruzes da nossa vida diária. Diária nós temos cruzes. Cruzes e mais cruzes, né? Só de pensar no dia de ontem, louvado seja Deus, quanta cruz. E eu estive tão bem. Por quê? Porque eu estou vivendo a divina vontade. E a rainha mãe está junto comigo carregando essa cruz. Obrigada, mãe querida. Obrigada. Meu doce Jesus mostrava tal alegria e alegria ao crucificar-me, que só por dar essa alegria a Jesus, não só teria sofrido a cruz, mas outras penas ainda. Olha que maravilha. Então, Jesus estava feliz em dar essa cruz. Então, Jesus ficou feliz ontem de me dar todas aquelas cruzes, meu Pai do Céu. O marido fez cocô no banheiro. Uma coisa horrorosa. Depois, eu não vi, e eu dormi a noite inteira. Ele fez de madrugada. Como pode? Eu tenho sono leve. E eu dormi, eu nem vi aquilo. Só amanheci com aquela sujeira. E depois me faz xixi na cama. Meu Pai do Céu, que loucura que foi. E chuva. E tempo ruim. E Deus seja louvado por todas as cruzes. Como eu fui fazendo, fui cuidando. Mas Ele foi mostrando os caminhos. Como Ele mostra o caminho. Ai, no final, graças a Deus, deu o que Ele tinha tende, né? E está com a diabetes alta. Ah, me parece que o Céu fazia nova festa para mim, ao ver o contente de Jesus. Muitas almas do Pogatório foram libertadas. Olha que bacana. Embarcando o voo para o Céu. E alguns pecadores foram convertidos. Olha que maravilha. Porque o meu divino Jesus, a todos fez participes do bem dos meus sofrimentos. Ó, Jesus, querido. O Senhor levou alguma alma para o Céu. Nem que seja uma, com aquele dia de ontem que eu tive. Ó, meu amor. Que coisa mais linda. Gostaria que o Senhor tivesse, né? E pecadores convertidos. Eu confio em Vós, Senhor. Além disso, quem pode dizer as dores intensas que sofri ao estar bem estendidas sobre a cruz? E ao serem transpassadas as mãos e os pés com os pregos. Obrigada, Jesus. Obrigada. É só da gente pensar que com o nosso sofrimento, sofrendo na divina vontade. E é um sofrimento que ele traz alívio, né? É o que a Luísa fala. Ela é pregada na cruz. É dor e ao mesmo tempo é alegria. É gozo. É impressionante isso. Isso mesmo. E ele fazendo todas essas maravilhas. Se ele levou realmente alguma alma para o purgatório. Algum pecador foi convertido. Ó, louvado seja Deus com o dia que eu tive de ontem. E lá no UPA, eu tentando arrumar um lugar, porque eu só estava parada esperando o marido, tomar soro, tomar medicação. E eu queria, então, um lugarzinho para fazer a minha meditação, mas não encontrava nenhum. Onde eu ia, as pessoas me expulsavam. Tudo é cruz. Tudo é cruz. Mas eu vou deixar para o sábado, a de ontem. Mas, especialmente, nos pés, eram tanta a atrocidade das penas que não podem ser descritas. Então, nos pés, Jesus mandou mais cruz. Quando terminaram de me crucificar, eu me sentia nadando no bar das penas e das dores. A mamãe rainha disse a Jesus. Vamos ver, né? Ela estava naquela dor. O que a mamãe rainha diz a Jesus? Meu filho, hoje é dia de graça. Oh, quero que lhe compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravesse o coração com a lança. Ele renove a cruz, a coroa de espinhos. Olha que coisa maravilhosa. E é engraçado que as pessoas veem, por exemplo, todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida. E eu, firme, né? E eu, firme, aqui em pé, conseguindo. Elas ficam todas com dó. Muito dó. E olha a Virgem Maria. Será que ela teve dó? Ela mandou mais. Que tivesse mais. Que ela conhece o bem da cruz. A maravilha da cruz. Ela é mãe maravilhosa. Obrigada, mãe. Ó, mãe querida, obrigada por cuidar de mim. É muito maravilhoso tudo isso. E coisa mais... Que cerquinho de Jesus. Que coisa linda. Tudo que me aconteceu ontem, vem agora no nosso tema hoje. Meu Deus. Obrigada, Jesus. É tudo para confirmar. Para nos dar força, para nos dar alegria. E cada vez vontade mais de viver na divina vontade. Obrigada, mãe querida. Com as cruzes que a senhora está nos trazendo. A senhora traz a cruz, mas a senhora está comigo, me acompanhando. Me direcionando. É demais. Meu filho, hoje é dia de graça. Olha que coisa mais linda. Hoje é dia de graça. Todos esses sofrimentos é para quê? É para salvar as almas do purgatório. Salvar os pecadores. E é tão bom a gente enxergar isso. Que Jesus já conta conosco. Na divina vontade, como ele contou com a Luísa. E foi dando os méritos pelo sofrimento que ela ia tendo e que nós vamos tendo. Então, ele vai nos acompanhando. Nos dando a cruz e nos mostrando. Ele mostrando aqui. Imagina voltar para o volume 1. Nós estávamos andando para frente. E daí a gente volta para o volume 1. Para quê? Para entendermos que a cruz é o nosso caminho. A cruz é aquela que a gente, caminhando na divina vontade, nós vamos levando e arrastando as outras pessoas que precisam junto conosco. Gente, isso é muito grande. É muito grande mesmo. É grande demais. Nós estamos participando da cruz de Jesus. Mesmo que os outros não entendam no momento, mas vão entender ainda. Meu filho, hoje é dia de graça. Olha a rainha dizendo a Jesus. Meu filho, hoje é dia de graça. Ontem foi um dia de graça na minha vida. Olha que maravilha. Quero que lhe compartilhe todas as suas penas. Não fica mais que lhe atravessar o coração com a lança e lhe renove a coroa de espinhos. Olha que maravilha. Então, Jesus... Então, Jesus tomou a lança e me transpassou o coração de lado a lado. Os anjos tomaram uma cruz de espinhos muito densa e deram na mão da Santíssima Virgem. Ele, ela mesma, me cravou na cabeça. Eu estou tão assim, em êxtase, vamos dizer, em êxtase, por tudo que eu estou vendo aqui e por tudo que eu vivi ontem. É tudo isso que está sendo narrado aqui. Oh, mãe querida, eu te agradeço por esta cruz, por esta coroa de espinhos que a senhora colocou na minha cabeça. Obrigada por tudo, mãe, por tudo, por tudo. Que dia memorável foi para mim. De dores, sim, mas também de contentos. De penas indizíveis, mas também de alegrias. Obrigada, mãe. Obrigada, Jesus, pelo dia de ontem. Nossa, incrível esse trecho hoje, que vem coroar o dia de ontem. Obrigada, vai nos dar certeza. Minha filha, você vive na divina vontade. Que certeza que eu tenho hoje com isso. Com esse trecho vindo me mostrar isso. Eu te louvo e te bendico. Oh, pai, que maravilha. E tudo depois se acalma, né? Tem toda aquela agitação, as coisas dando errado e eu tendo que corrigir. E vamos indo, e vamos indo, até terminar bem. Obrigada, Jesus. Basta dizer que era tanta a força das dores, que Jesus, todo esse dia, não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. Olha, ela tinha que ter tanta força das dores, que Jesus, todo esse dia, não se moveu de meu lado para sustentar minha natureza, que desfalecia pela intensidade das penas. O Senhor esteve do meu lado ontem, o tempo todo. Eu não tirava o Senhor da minha mente. E o Senhor ali do meu lado, naquela dificuldade toda, naquela cadeira lá do UPA dura, e aquela dor, e eu não podia ficar em pé também, que estava cansada, e sentada com uma cadeira dura daquela. Tudo, Jesus. Tudo, querido. Obrigada, querido. E o Senhor do lado, que confirmação mais linda foi essa hoje. O Senhor do lado não saiu do meu lado. Obrigada, querido. Oh, meu Deus, glória a Deus. Aquelas almas do purgatório, que tinham voado para o céu, desciam junto com os anjos e rodavam a minha cama. Ai, que mal, que alegria para elas, né? Nossa! Me recriando com seus cânticos e agradecendo afetuosamente que por meus sofrimentos as havia libertado daquelas penas. Louvado seja Deus. Incrível, né? Incrível, né? A nossa vida. A gente vai vivendo e não estamos vendo nada, estamos vendo só aqui. Todas as coisas que a gente tem que fazer, tudo que está atropelado, que a gente tem que resolver. Meu Pai do céu! E no mundo espiritual, tudo está sendo aproveitado, tudo está sendo direcionado para a direção da divina vontade. Pai querido, tudo isso que o Senhor me mostrou hoje, depois daquele dia de ontem e o Senhor me mostrando tudo isso. É incrível, foi incrível e é incrível viver na divina vontade. Todas as suas luzes são mostradas agora. que a gente vive aqui no temporal, né? Aqui na vida humana, mas o espiritual é tudo isso que o Senhor está mostrando. salvando almas do purgatório, salvando pecadores e os anjos em nosso redor. Ai, que maravilha! Eu creio de todo o meu coração que os seus anjos estavam comigo ontem, naquele dia difícil que foi ontem. Obrigado, Senhor, entrego-o com todo o meu amor, com todas as minhas forças. E é incrível, né? Como as pessoas sofrem e não estão sabendo dessa maravilha. Sofrem por sofrer. Não, a gente sofre por Jesus. Entrega para Ele, para a Virgem Maria, o nosso sofrimento, que tudo vai ter muitos frutos, que a gente não vê, mas que Jesus nos mostra aqui na divina vontade. Ele nos relata para que serve o nosso sofrimento. Maravilha! Obrigado, Senhor! Obrigado! E as pessoas em volta se admirando de todo lado, com todo esse dia de sofrimento meu. Tantas pessoas foram testemunhas, né? Minha irmã, a sobrinha do meu marido, que eu pus ela à parte do que estava acontecendo, né? A minha faxineira, ela falou, Nossa, mas eu te admiro, como você pode ser assim? Eu falei, olha, é Deus em mim. Eu só falo para ela, é Deus em mim, não sou eu. É Jesus em mim, né? E agora esse relato tão lindo da cruz. Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Como é bom o Senhor dar o ensinamento e o Senhor dar a vivência para nós, para que a gente aprenda. Obrigada, querido! Obrigado de todo o meu coração! Eu te amo! Te amo, te amo, te amo! Amém, fia-te!